No ar, bom dia com Jesus Bom dia com Jesus, meus amados irmãos e irmãs Este é o dia que o Senhor nos presenteou Regozijemo-nos e alegremo-nos nele Salmo 118, versículo 24 Profetizamos um dia de bênção, paz, saúde, conquistas E muita comunhão com Deus Para nossa meditação, vamos ler a palavra de Deus Em Lucas capítulo 2, versículos 25 a 32 que diz Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão Homem este justo e piedoso Que esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele Revelara-lhe o Espírito Santo Que não passaria pela morte Antes de ver o Cristo do Senhor Movido pelo Espírito Foi ao templo E quando os pais trouxeram o menino Jesus Para fazerem com ele o que a lei ordenava Simeão o tomou nos braços E louvou a Deus dizendo Agora Senhor Podes despedir em paz o teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante de todos os povos Luz para a revelação dos gentios E para a glória do povo de Israel Meus queridos irmãos e irmãs Neste momento nós queremos refletir sobre a vida de Simeão Um homem que foi surpreendido por Deus em sua vida A palavra Simeão vem do hebraico shimon Significa ele ouviu Ou por consequência tem o significado de ouvinte Simeão Um ouvinte da voz do Espírito Santo E não apenas ouvinte Mas praticante da palavra de Deus Quando Jesus nasceu Israel vinha de um silêncio profético de 400 anos E estava dominada, subjugada ao império romano Não havia mais reis nem juízes A Judéia era possessão de Roma E era governada pelos prepostos dos Césares O povo judeu já estava esperando o seu Messias Prometido de Deus para a libertação de Israel Mas as autoridades espirituais de Israel Confundiram tudo E esperaram por um novo libertador Que fosse resgatar Israel Não de seus pecados Mas do domínio romano Uma mistura dos melhores momentos de Davi e de Moisés Porém, as Escrituras apontavam para a vinda de um Salvador Sem homens valentes como Davi E sem a missão de apresentar ao povo Uma nova terra prometida aqui na terra Naqueles dias Vivia em Jerusalém Um homem humilde Justo, temente a Deus E que estava sempre no templo Esperando para ver A consolação de Israel E era um homem cheio do Espírito Santo Que era um homem queочки Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto